Senhor Ed, o Renato quer saber por que que Cajambré mudou de nome? Não, ele não me mudou de nome não. Eu que me chamo às vezes de Cajambra Manolambra. Então eu chamo ele de Manolambra também. Tá, mas você vai ter registro em cartório? Como é que vai ser essa modificação? Não, não sei se é registro em cartório. Então, mas ele tá gostando da ideia, Cajambra? Ele atende. Atende Manolo também? Ele tá com fome? O que é isso? O gato tá comendo conduíte? Comendo... O gato comendo borrachinha de janela. Se pudesse. Aí... Leva o copo? Então falou. Manda um abraço pro Renato, manda um abraço pro Renato. Um abraço pro Renato. Renato, um beijo e um abraço pra você. Aparece aqui, rapaz. Que saudade de você. Pronto, meu irmão. Eu sei que já pode ver Mil? Onde estou? Vou correndo, pois tenho saudades de casa. Eu já te vejo também. Abraça-me, tudo é melhor... Tudo é melhor...